Queda de cabelo, manchinhas na unha, anemia, fraqueza, cansaço, tudo isso pode ser sintoma de carência nutricional. E hoje eu vou falar sobre quatro motivos pelos quais as pessoas desenvolvem carências ou deficiências nutricionais. A primeira razão para as pessoas desenvolverem carências nutricionais é o solo empobrecido. Pois é, quando a gente tem uma situação de monocultura, por exemplo, uma fazenda onde só um alimento é plantado, por exemplo, só a soja ou somente o milho, o solo fica mais pobre, ele fica mais carente, então a gente precisa de uma forma de produção onde vários alimentos sejam plantados simultaneamente. Aí o solo fica bem mais rico naturalmente, muito mais do que ficar usando agrotóxico, fertilizante e outros produtos que na verdade causam muito mal à nossa saúde. O segundo motivo pelos quais as pessoas desenvolvem carências nutricionais são as escolhas limitadas de alimentos. Então quando a pessoa tem uma dieta muito monótona, mesmo que ela consuma frutas e vegetais, mesmo que ela consuma frutas diariamente, mesmo que ela consuma verdura diariamente, se é muita monotonia, por exemplo, se a pessoa consome fruta todos os dias, mas é só banana, e consome verduras todos os dias, vegetais todos os dias, mas é só alface, isso é muito monótono, isso é muito pobre, não existe nenhum alimento que seja completo, então a monotonia alimentar é uma das razões. E escolhas pobres em geral, quando a pessoa consome muitos alimentos industrializados, empacotados, e poucas frutas, poucas verduras, pouca variedade, poucas leguminosas, poucas oleaginosas, leguminosas é todo vegetal que nasce em vagem, então feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, e as oleaginosas são aquelas sementes, aquelas castanhas que são mais oleosas, então castanha do Brasil, que é a castanha do Pará, castanha de caju, amêndoa, linhaça, chia, tudo isso é oleaginosa, então a dieta precisa ser variada. Se a pessoa vive à base de iogurte salgadinho, ou pizza e refrigerante, a dieta dela vai estar muito ruim. E tem muita gente que acha que, ah, eu como só pizza uma vez por semana, ou eu como só chocolate uma vez a cada dois dias, então minha dieta não é tão ruim assim, mas às vezes a dieta é ruim porque a composição não está muito legal, o cardápio não está variado, e as quantidades de vegetais que a pessoa está consumindo não são suficientes para o fornecimento de todas as vitaminas, minerais, fitoquímicos, fibras que a pessoa precisa. Então, nesse caso, se a pessoa está tendo muitos sinais de carências nutricionais, que pode ser cansaço, irritabilidade, cólicas menstruais, TPM muito forte, queda de cabelo, problemas na pele, irritabilidade, mudanças repentinas de humor, ficando resfriada frequentemente, ou qualquer problema de imunidade, enfim, tudo isso pode ser devido a carências nutricionais, então é importante consultar o nutricionista. A terceira grande causa das carências nutricionais é a desbiose intestinal. Então, no nosso intestino vivem bilhões de seres vivos, bilhões de bactérias que têm várias funções, por exemplo, proteger nosso corpo contra micro-organismos ruins, patogênicos, que causam doenças. Essas bactérias também produzem vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B. Além disso, essas bactérias criam um meio um pouco mais ácido, que é fundamental para a gente absorver bem minerais, como ferro, como selênio, como zinco, como magnésio, como cálcio. Então, quando a gente tem uma situação de desequilíbrio dessa microbiota, dessas bactérias, entre as bactérias boas e as bactérias ruins, a gente tem essa situação chamada de desbiose intestinal. E, nesse momento, fica mais difícil a gente absorver os nutrientes que são benéficos. E, por outro lado, a gente começa, muitas vezes, a absorver o que não deve. Pedaços mal digeridos de alimentos, nutrientes que foram mal digeridos, então proteínas que ainda estão muito grandes, ao invés de aminoácidos. E isso leva a uma situação também inflamatória no corpo, ele acaba demandando mais nutrientes para se recuperar. Então, a desbiose intestinal é outra grande causa de alterações nutricionais. E, para a gente manter o intestino saudável, a gente precisa de água, a gente precisa de alimentos que forneçam bactérias boas, como kombucha, como kefir, como iogurtes com probióticos. A gente precisa alimentar essas bactérias boas, então alimentos ricos em fibras são fundamentais, frutas e verduras são fundamentais. E uma dieta, de novo, bem variada é muito importante para a saúde intestinal, assim como para a saúde do corpo todo. Uma quarta causa para deficiências nutricionais é o uso de medicamentos. Então, vários medicamentos alteram o pH do estômago, alteram o pH do intestino, dificultando a digestão e a absorção também de nutrientes. Então, só use remédios se for indicado pelo seu médico e pelo tempo indicado. Usar remédios sem indicação faz com que realmente possa acontecer essa má absorção, faz com que muitas vezes haja um desequilíbrio de novo da microbiota, pode ser o medicamento que está levando à desbiose intestinal. Então, vários tipos de medicamentos podem alterar a absorção de nutrientes. Então, antiácidos, antiinflamatórios, remédios como anticoncepcionais, remédios para depressão. Então, sempre consulte um médico e se realmente aquele remédio for muito importante naquele momento ou for indispensável naquele momento, consulte também um nutricionista para ver de que forma você pode melhorar a sua alimentação ou fazer uma suplementação que compense esse uso do medicamento. Para mais informações sobre nutrição e alimentação saudável em geral, entre lá no meu site andreatorres.com.br barra blog ou então assine aqui o canal do YouTube para não perder nenhum vídeo.